Que são as medidas das caixinhas? Dezesseis centímetros, nove e essa aqui o projeto do cabo ficou deitado, agora essa aqui eu já fiz ele levantado, dezoito centímetros, sete de largura, oito centímetros. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está vendo esse vídeo aí, se você não é inscrito em nosso canal, deixe seu joinha aí, inscreva aí, porque vocês escrevendo aí fortificando com seus comentários, pode ajudar a nós a melhorar mais a cada dia mais. Aqui está os resultados da forrinha de silicone, que eu fiz aqui, fiquei muito feliz com os resultados, esse aqui ficou na horizontal, ficou uma forma muito boa. logo, logo vou estar fazendo os moldes aí das facas, dos cabinhos de faca, com resina e madeira, ficar show de bola. Fiz duas forminhas, como mostrei para vocês aí, ficou ela na vertical e ela na horizontal. Estão secando, cinco, seis dias depois de prontas para poder estar usando elas, estão um pouco molhadas ainda, mas ficou muito bom. Esse aqui ficou na vertical, vocês assistem os vídeos para trás aí que ficou no mesmo, as medidas que eu coloquei aí para vocês, ou vou pensar direitinho aqui, talvez eu vou fazer um, colocar um vídeo só, porque essa aqui é horizontal, e deu 700 gramas de silicone e borracha azul, e deu 21 gramas, 21% né, no caso do endurecedor, deu a medida delas, o peso, aqui para vocês ver quanto que ficaram, deu 340 gramas na vertical e 369 gramas na horizontal. Gostei do trabalho, ficou muito satisfatório, depois vou estar fazendo mais vídeos aí, postando para vocês aí, e deixo aquele joinha aí, aquela curtida para nós, para nós confortá-los mais, né. E aí